Salve Maria! Hoje vamos apresentar a todos a Parada das Duplas para os Arautos Sem Segredo, para que todos possam ver como é o dia a dia e como é a parada, ou seja, o período em que as duplas, para que todos saibam, as duplas são as irmãs missionárias que vão nas casas, visitando as casas com a imagem de Nossa Senhora e entre outras coisas também pedem as doações, que é o meio de subsistência dos Arautos. Então convido a todos a verem um pouco como é a rotina desses dias. Salve Maria! Aqui estão todas formando-se para o primeiro ato da manhã. Trata-se do cortejo rumo ao café da manhã, que vamos mostrar aqui para todos os que estão assistindo Arautos Sem Segredos. Todas essas irmãs que você está vendo fazem parte do grupo das missionárias, daquelas que percorrem as bastidões do Brasil, e aqui nos Arautos elas são chamadas duplas. Duplas porque elas saem de duas sempre, nunca saem sozinhas. E elas fazem missões, elas visitam as casas, visitam as famílias. Elas são as que conseguem todas as doações das quais os Arautos vivem, mas nem por isso elas deixam a sua vida de piedade. Como podem ver, elas estão cantando o credo. Amém. Enquanto os missionários estão tomando café e alimentando, portanto, seus corpos, é escutada a homilia do próprio dia que foi feita pelo nosso fundador anos atrás para que todas tenham impostação que a liturgia nos dá, a liturgia da Santa Missa dá para o dia. Então elas escutam em silêncio a homilia enquanto elas tomam café. E, portanto, o amor é um amor que transforma. Esse cortejo que vocês estão vendo chama-se Marcha, aqui nos Arautos. As irmãs, elas estão marchando, estão indo para a capela para rezar um terço em conjunto após terem tomado o café da manhã. Devemos saber ver os defeitos e as qualidades e saber ajudar os outros a combater os próprios defeitos, mas com respeito, boa vontade, com consideração, porque assim se faz, que se faz. E mesmo assim não... Ao longo da parada, as duplas têm várias reuniões de formação sobre temas variados. Essa aqui, por exemplo, está sendo ministrada por um sacerdote dos Arautos. Porque eu, para ter o direito de aconselhar alguém que melhore, preciso estar melhorando até o último instante de minha vida. Se não for isso, meu apostolado está furado. Como não podia deixar de ser, na vida de um arauto, para uma dupla, o centro de sua vida de piedade é a celebração eucarística. É os pés de Jesus sacramentado que eles recebem todas as forças para cumprir a missão que Deus confiou a eles. Amém. Nós estamos aqui diante de um dos cerimoniais da noite, aqui na casa das duplas, que é o jantar em conjunto. O jantar é realizado normalmente em silêncio, seguindo o costume aqui dos arautos, para que o recolhimento e a disciplina alimentem também a alma das missionárias. Essa disciplina e essa vida de recolhimento não impedem que hoje as duplas celebrem o aniversário de três irmãs que estão aqui sentadas, como podem ver, que estão aqui na ponta da mesa e do lado esquerdo da encarregada, que é a Maclothilde, que está aí no centro. Então elas estão celebrando também hoje o aniversário delas. Como podem ver aqui o convívio fraternal, um convívio super ameno, alegre, entre todas elas, é o que mais se sustenta em todas as visitas, em todas as atividades que elas realizam ao longo do ano. Então aqui estamos vendo um pouquinho mais do convívio, da alegria das missionárias aqui no meio do jantar, gravando para Arautos Sem Segredos. Eu tenho certeza que cada uma delas gostaria de contar um pouco de sua experiência, de como tem sido a sua vida como missionária aqui nos Arautos, porém não temos tempo para isso, então vamos escolher uma irmã aqui que tenha interesse de contar. Aqui, olha, irmã Anjeli. Irmã Anjeli, salve Maria. Arautos Sem Segredos. A senhora gostaria de contar um pouquinho da experiência da senhora como missionária? Então, eu sou missionária há 20 anos e isso me traz muita alegria, porque é uma alegria ver a graça atuando nas almas, ajudando as famílias, atendendo a necessidade de cada pessoa que nós estamos ali em contato. Isso é uma verdadeira alegria, levar Cristo, Nossa Senhora, para esse povo que às vezes não pode vir até nós, nós vamos até eles. Levando isso, nós estamos fazendo o quê? O que Nossa Senhora pediu. Eu agradeço a Nossa Senhora por estar aqui. Ficaria muito triste se não estivesse aqui, sobretudo nessa missão que tanto me traz alegria. Salve Maria, meu nome é irmã Dominique, eu sou irmã missionária. E muitas famílias, muitas pessoas têm a dúvida em saber o que fazem as irmãs que saem de duas em duas, nós vamos à busca de conquista. Pode ser conquista material para manter uma obra tão grandiosa dessa, grandiosa na conquista de almas, mas a nossa maior conquista é a conquista da salvação das almas. Nosso objetivo é povoar o céu. Preparativas para a entrada do bolo das aniversariantes. Olha, nossa, que bolo bonito. As irmãs aqui esmeradas, confeitando. Um segredo. Isso aqui é segredo mesmo, que está na cozinha, ninguém está vendo como é que vai ficar. Esse é bolo do quê, irmã? Chocolate e maranjo. Chocolate e maranjo. O que é que vai ficar? O salve, o salve. 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 O salve, o salve.